Salve, salve rapaziada! Ronaldo BKB na voz, mano, mais brabo Rapaziada, já vai compartilhando esse vídeo aí, já vai dando like Já vai se inscrevendo no canal, segue nós no Insta novo lá, porque Meu Insta de 200k até hoje nada, pai Conversei com o advogado, o advogado falou que o Instagram não quer reativar Mesmo o juiz mandando, vai pra você ver, vai a gente desobedecer uma lei Uma lei judicial pra ver se nós não vai tudo preso, né pai? Mas mesmo assim o advogado vai entrar com a multa Vai pedir a multa lá do Instagram, por dia lá pro Instagram pagar E vamos ver o que vai dar, mano, tá um rolaiado Vídeo novo se iniciando Rapaziada, hoje eu vou pra casa do meu parceiro, irmão e camarada Gabriel Silva, mano, Biel aí pros mais íntimos aí Meu parceirão Biel aí pra quem não sabe, é o moleque estourado, mano Sub-20 aí do Brasileirão, a joia do Palmeiras Fez bastante jogo no profissional também Agora eu acho que, no Rio de Janeiro eu acho que ele sobe O profissional definitivo, não tenho certeza, né? Mas ele é a joia do Palmeiras aí Como é que se diz? Ele é a... Ai, gente, é a sensação do Sub-20 aí O jogador mais caro do Brasileirão, Sub-20 Jogador mais cobiçado Fez gol em todos os jogos e isso, aquilo É o moleque, mano, tá estourado, pai Moleque que tem 19 anos tá como? Andando de BM, pai, esquece Moleque que tá estourado, filho Moleque que tá voando, voando, voando Eu gosto de ver parceiro meu assim, mano Gosto de ver parceiro meu voando Ainda mais falando do Gabriel, que é um cara humilde Um cara sensacional, mano Um cara... Você é louco, pai? Não tem nem o que falar desse moleque aí, mano Moleque era cliente meu Nós fez amizade O santo bateu Fez o vínculo Já era, pai É todo dia nós trocando ideia e conversando Hoje ele tá na casa dele em Ribeirão Preto E... Que a gente vai encostar lá Lembrei que eu que falo Ele é promessa do Palmeiras, mano Promessa do Palmeiras, moleque Estilo Neymar, pai Vai, brinca E ele tá em Ribeirão Preto Ele até ia vir pra cá Mas aqui na minha cidade geralmente de domingo não tem nada Eu também tava afim de dar um rolezinho Falei, pai Vou encostar aí, mano Encosta Só vem E é isso aí Vou trazer o conteúdo pra galera Vou mostrar todo o dia a dia do moleque lá, mano É, fi É pra poucos, pai Gostar com jogador É pra poucos, mano É pra poucos, pai Aí a galera fala assim Ah, mas você pegou amizade com ele Porque ele é jogador Não, mano Eu vendo cachorro pra muito tipo de gente MC Já vendi pra cantor MC também Pra quem não sabe Eu já vendi cachorro pra vários cantores da GR6 Lá Os MC da GR6 Só que assim, pai Já fui na mansão Maromba Só que assim, pai Tem pessoas Que Tem vínculo, mano Que o santo bate E você encosta ali E já era É Vários outros cantores E vendi o cachorro Só ali na negociação Pá, pá De vez em quando um oi, bão E já era, mano Entendeu Não colou Não foi Mas os caras tá ali A hora que eu mando mensagem Eu sei que os caras respondem Própria ideia e tal Só que eu e o Biel Fez uma amizade, mano Fez uma amizade mesmo O santo bateu aí E já era, pai Nós é moleque das mesmas fitas E é isso aí, tio Vamos pra cima Eu vou mostrar tudo Já era Galerinha do BKV, mano Quase chegando em Ribeirão Preto Aí, ó Chuva, mano Chuva, chuva, pai Chuva que Deus manda, meu patrão Coisa boa é chuva Coisa boa é chuva Marcha, mano Galerinha do BKV, mano A gente chegou aqui na quebrada do Do Biel Acho que é ali, ó Passa aí direto ali Os caras, ó É pra você passar reto, pai É pra você virar, não Vire à esquerda e depois Chegaríamos ao destino Deve ser aqui, ó Ah, ali é a BM do patrão Ali, ó Como é que eu não vi ali A barca do negócio Vire à esquerda na rua Antônio Angelo Rediani Depois vire à esquerda na rua Diva e Ignacio Ambrósio Vire à esquerda na rua Diva e Ignacio Ambrósio E depois vire à esquerda na rua BM Gilberto Honório Monteiro E aí, patrão Só porque eu falei que você ia vir aqui Tava vigiando Só porque eu falei que você ia vir aqui Vai, não dou conta não Que que é essas raridades aí É meu pai E aí, pai Saudade seu, é Aí, ó Falei de você Que eu ia encostar Ó o pai, sabe Isso aqui que ficou com o negão lá, ou não? É, eu não, pai Cê é louco Ó o pai, ó Cê, daqui dá pra dar um jeito Olha a cidade, filho Olha que da hora, mano Ó, Biel Isso aqui é raridade, patrão Olha que da hora Isso aqui, bicho Isso cabe só duas pessoas Mas ele que fez isso aqui? É, ele comprou do cara Caralho Aí vem essa notinha aí, ó Dois meninos na frente E o hotel Ô, e cê não dá um rolê Nisso aí aqui, não? É, ele dá, mas Deixa ele ligado aí Olha pra cê ver, mano Deixa eu filmar o bagulho aqui, véi Já não vai nem falar aqui pra você sobre isso aí Cê é louco A nave ali, a nave Cê é a brava, hein, Gal É o avião, né, pai? Chegou o fã, sumiu, é ali, é do lado, é Que isso, senhor Eu pensei que era você porque ouviu um som estralando Não foi? Não foi mesmo? Falei, ó Deve ser ele Tá, Gal, minha mulher Minha mulher hoje Demorando, demorando Só acho que tem o barulho do som Tá mandando meu carro que são ligados No talo E aquela outra nave ali Que que é aquilo ali? Aproveitar Aquele ali é um carro do meu tio Chegamos Que ele trouxe pra cá Que ele vai reformar Da hora, pai Eu vou lhe filmar E meu pai tem um desenho que já tá reformando já Da hora pra caralho Depois tem mais cama, hein Tudo reformando, ó Galerinha do PKB Eu tô aqui, ó Com a joia do Palmeiras O brabo Aí, ó Mandar aquele salve aí, ó Pro Moacir, mano Moacir do Pratá Pro Sport Club Do lado da minha cidade É o Moacir que dá Dá treino pra molecada lá, pai Moacir que desenrola antes Com a molecada aí, ó Salve o Biel Fala, Moacir Tô passando aqui pra te mandar um abraço E agradecer o carinho que você tá fazendo pelos moleques aí Tamo junto, hein É nóis, pai Vamo que vamo Ô, bichão, tá do seu tamanho já, Biel Vou pegar já Tá do seu tamanho, pai Tá Aê Cê é louco Ô, tá grande, hein, mano E aí, Beis Como é que tá o esquema aí, Beis E esse peitinho de gato aí, pai Hã? Cê é louco Ó, a maior linguiça do Brasil aí, ó O brabo Cê é louco Moleque é brabo, pai, ó Ó lá Cê é louco Ó Vai, ó Ó o carrinho da hora aqui, hein Será que tem medalha? Olha aqui que o paizão acabou de ganhar de presente, filho Não, o duro que o senhor voltar aqui Segura aí, Biel Segura aí Não, segura a parte de baixo A parte de baixo A única coisa que eu quero que o faca bem Pra nunca se misturar com o tranqueiro Aí, ó Aí, eu sou um cara bom